Salve aí quebrada, estamos novamente em mais um dia para um vídeo do Rimas Elaboradas Se você gosta das rimas elaboradas, nós podemos elaborar para você várias rimas Então é isso que nós estamos fazendo aqui Muito obrigado pela sua presença, eu já vou agradecendo aquele like Que você já vai descer para ajudar nós, que eu estou ligado E outra coisa, nós estamos aqui para analisar os MCs mais rápidos do mundo Será mesmo que é certo a gente falar os MCs mais rápidos do mundo? É claro, porque se o povo falar que é, porque é mesmo, não tem ninguém para falar que não é Se não for do mundo, do Brasil, eu tenho certeza que sim Vamos que vamos, esse é só um detalhe, a gente pula Ei, no final do vídeo vai ter salve, viu? Se quiser receber um salve aí, deixa aí nos comentários aí que a gente vai estar mandando salve no final do vídeo Muito obrigado pela presença de vocês, bora de vídeo, é nóis que tá Para de caô, parceiro, puta que pariu, entrei no cu da sua mãe e conheci o bem 10 mil Ah, para você ter uma noção, como é que é lá que vir essa no futuro, meu irmão? Cala a boca e não sente a brisa, entrei no cu da sua mãe e viu o foco lutando com frisa Mano, cê sabe o que eu vou falar, raspa o meu cabelo, eu domino Mano, cê fala de reflexo, tá ligado que agora só espera Se você é muito fraco, pode ser reflexo, eu abalo na sua cara, porque ele vira matéria Começo a fazer cristalinho, mano, cê sabe que eu nunca paro Quer virar o avatar, mas cê perdeu, é elementar, meu caro Percebeu que cê é quadrilha, quer falar de dente, você é fraco Me chame Cebolinha, você é fraco, já humilha Tá bom Cebolinha, sabe que o verso é o friso Cê quer falar de dente, eu mato, você é o black Eu tô indeciso Improvisado, já falei que cê tá velho, você é só aposentado Você é o tempo, porque o seu tempo tá atrasado Eu passo aqui, minha rima tá ligado, o Cauã Vai chegando, já vai fazendo o clima Foda-se que eu me encaixo no beat Até agora não encaixou nenhuma rima Eu vou cantando desse jeito, olha agora O Cauã chega aqui de negola Falou que parou, agora ele voltou na mermaca e voltou O Tavim evapora Nossa, olha só Esse é o Tavim, não encaixou em uma mina Abre aí seu celular, pergunta pras amigas Pergunta pra sua pão Pera aí, moleque, tá ligado Agora aqui eu não sou baba-ovo Eu não vou falar de família na batalha Vai que o jurado me expulsa de novo Ah, tá ligado Eu vi nesse momento Mandou eu pegar meu celular Eu peguei meu celular, tô atento Falou que voltou Aqui no momento Peguei meu celular e vi que o Tavim Voltou porque caiu o seu engajamento Ok 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 Moleque, tá ligado Como eu vou chegando, né meu mano Mostrando que agora até sabe eu ficar confuso Caiu o engajamento Cadê meu engajamento? Em 2019 Na pasta do parafuso Porra Interior, tá ligado Eu solto aqui minha voz Claro que eu quero engajamento Eu vim do interior E nunca ninguém olha por nós Entendeu a nossa diferença Entendeu da firmeza Tá ligado agora o bagulho A rima do call on aqui é realeza Você tem doce e tá minha mina Não acredito aqui, tá firmeza Você tem doce e tá minha rina Trente você citando sua fraqueza Aí moleque, você tá ligado Mano, que você falou Que isso é sequela Falou da sua mini gaguejona Não consegue encaixar a língua no beat Como vai encaixar nela Aê moleque, aê moleque Aê moleque É de homem que desumava No topo fruta de pariu É moleque, joia Você tá vendo que o que Perguntaram cai Afinal, eu faço com o samurai Regresceu o meu desenho Que sou o seu verdade Aí eu não quero saber Que você desce a sua morte Tem o que está aí Saber que você não abortou Namorão, agora o que perdeu Eu desejo teu livro Mas com a bode é para parar com o seu Não é para parar com o meu Se eu sou guerreiro A morte que apareceu Não é por nada Não é para você Não é que perigoso Você pequeno é a verdade Você é um cara em meio Não é para o meu desenho Não é para o seu caminho Tá ligado o maluco Tu vai sair agora Não é para o meu desenho Se eu sou guerreiro Você tá ferrado Vem com a cama Eu sou sangue Tu tá mais do que ferrado Você tá mais do que ferrado Você tá mais do que ferrado Você tá mais do que ferrado Olha só como a rima é do que ferrado Desculpa mais o dia Para o RJ Ele é só o caminho O caminho do dia A mãe de Gabriel Soares de Carvalho Tá aqui Se você não aparecer Você vai tomar um pau A sua derrota já hoje vai pro papel Se você não entendeu Eu te expulso do céu Porque eu vou te bater Mais que a mãe do Gabriel Só que foi pro Gabriel Nas rimas que você perdeu Gabriel vai tomar um pau César disse Serviu? Não é para o meu desenho Eu sei que a sua Você vai pro estira O mais que dá a mão Não tá na sua hora Tá na minha hora Respeita-se Se você não aguenta e não chora Respeita-se Se você não quiser Eu vou te bater Pra ganhar do 90 Não aguenta Na próxima duela Bora Tranquilo meu parceiro Você sabe nesse espaço Fala despeito aqui Puxando logo meu braço Tranquilo Você sabe talento Que o obteve Faz uso de novo Você sabe vai ficar sem ano Você tá mais do que ferrado Você não tem uma rima Você repetiu a mesma Você tá sem disciplina Tranquilo Eu tive que ensinar Porque eu não tava na sua hora Eu tive que ensinar O MC que não sabe É hora de limar É minha hora de ganhar E também de ser campeão Repito a rima E você a falta de educação Se você não aprendeu em casa É hoje que aprende na rua E você até é um ninja É por isso que você faz Cristalimano Então não pinja Você falou até que é um ninja Pode par Mas o bagulho Eu vou ter que te lembrar Você é um ninja Que hoje vai virar o meu fã Complicado pra você Vai se ativar o sharingão Eu acho que você não vai conseguir Porque bateu de frente O LFMC Porque ele falou Vai me tacar a granada Mas eu vou ter que ir na batalha Te dar uma gastada Eu achei até um pouco retardado Você foi tacar a granada Mas tacou pro lado errado Eu sei que você é mané Você tacou a granada Mas atingiu o próprio pé Eu achei um pouco errado É por isso, mano Que você não passa de um retardado Você falou que vai tirar o meu dente Lá nessa batalha Eu sei que você é um cara competente Tirar o meu dente Mas você é pipolho Vai perder porque é dente por dente Olho por olho Você vai perder pra mim Você vai gastar sol Só que você me fala que eu sou retardado Eu sou retardado Mas é você que tá pra perrado Eu sou calota Mas é você que tá no caminho Eu tenho um cão guia Porra, rarando sozinho Eu tô pensando em um cão guia Que bagulho 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 Sakura na barraca do beijo Vem Essa estrutura Você falou até que a Sakura Era a sua cura Ei, pera um pouco Aqui na levada Do meme Você é Sakura Você leva as cabeçadas Então, te falo Eu vou chegando Você que linchando Essa brina Você que tá saturado Eu não peguei da cabeçada Mas eu vou te matando Tio Essa aqui é a levada A sua prima tem o sutiã Eu sou o Neji Ficou o Biakugã Meu parceiro até babaca Com o Neji no Biakugã Não viu o peito Só viu o Chakara Aí Eu vi o Chakara E por isso não se compara E pra comer ela Pode deixar a cara Aí Essa é o fim Peguei ela na estação Da Chakara Clavin Ele é bandidão mesmo Só fala merda E fala da minha prima Nunca respeita a cegra Entende meu parceiro Aqui tu nunca pega Tá vendo meu parceiro Na minha frente tua regra Você que é bandido Meu mano E não é um MC Chegou em mim Fala eu Passa o sashimi Foda-se é só isso O rap pra você Não é compromisso É sashimi É o meu chegado Isso daqui é feixe cru Nessa batalha Você foi crucificado E eu Fala o meu chegado Mano Sabe que eu só adivinho Parece uma uva Fiz em você Até você virou um vinho Peguei a sua boca Para o que eu tô na frota Já que você adivinha Adivinha a sua derrota Demorou 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 Se tá ligado Você não venceu o round É camisa larga Porque eu represento Os mano underground Não é isso não Sua mente não se expande Fala de pronta Porque você é safada Igual o Alexandre Aê Meia mente se expande Jogante nesse reino Que é Alexandre o grande Cala a boca Você não sabe Nenhum terço da história Por isso que sua rima É sua história Se tá ligado Vai ser o sua rima Não tá A vida Você nem sabe As negras Que ele vendeu lá na África Não é isso não Esse é seu fim Esquece a história Um terço de reza Pra poder ganhar de mim Aê Calma a truta Sem maldade Tá começando agora Então mantém sua vontade Fala a boca Então demorou Se liga na rima Aqui sem caô Você Pode pra que eu vou além Eu começo agora Está faz tempo Mereço respeito também Mas eu te respeito Não batalhar aqui garoto Você foi eleito Eu também te respeito É sem ladainha Vou descer pra sua pele Pra decidir o claveirinha Diga licença Que hoje eu mato O suco de fruta O Johnny inveja o Orochi O Mike ajoelha e chupa Pega a visão do bagulho Veja como é que é estratégia Eu invejo o Orochi Pelo visto Você me inveja Mas eu tô tranquilo Meu parceiro deixa só se dizer Bate de frente A hora que você quiser Eu acabo com você Você engaja o Orochi Ele te inveja Calma a camarada Que a rima é maleável Inveja o Orochi Ele inveja você Você é tão invejoso Que sua inveja é invejável Fraga Pessoa Oh 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 Yeah 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 Ah 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 Me leva pra sua favela Moleque Cê tá goela Me leva pra suas favelas Porque lá eles sabem Quem são os black Leva que eu subo na biqueira Tiro foto com os moleque E ainda inspiro a fazer rap Ah Oh O Jerry falou que eu tenho inveja dele Mano cê tá pronto pro perigo Cê já tá esquecendo que eu fui dentro do tanque E te dei uma surra na frente do seu amigo Oh Tá ligado o vagabundo que o bagulho é sério Independente do que aconteça Na frente de onde você tem panela Eu fui na sua favela e arranquei seu cabelo Oh Você falou pra mim Que você me ganhou na minha casa na mata Então ganha mais 47 tanques Que assim nós empata Oh 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 Você falou que eu não mereço tá aqui Porque eu desafiei o jurado Me roubou o desafio Tá no vacio e tem que ser roubado Oh 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 Só quando eu perdi o costume Pirituba tá na casa E aí vai bloco Presta atenção Pão É hoje que você vai apanhar pro solucão Então agora eu vou falar proposta Vai tomar o fogo Acabei vinte de volta Você vem gritando na minha cara puta Você é um c***ão Sabe que eu aguento a massa na improvisação Ele tá gritando achando que é machão Só quem grita muito Nunca tem razão Cala a boca Yeah 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 Cala a boca porque você é um jacu É o único que faz dread Enfia neles no c***o Vai Então irmão Ah 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 Deixe o atucar Atacar os caras que são reais O Kant é um bom na aldeia De que lugar mais Cala a sua boca Tá ligado no c***o Você fala palavrão Porque empregada Não pode Tá ligado Mas aí Isso é fato Tem mais uma Tem mais uma Aê Tem irmão comigo né Só que tá desatualizado No HB20 trouxa É PMW É PMW O Nós já vamos falar que promessa é dívida Então já vou bater na lista do salve aqui Pra quem não sabe como funciona o salve Eu vou explicar, é assim Primeiro de tudo, vamos mandar o salve pro Peuzinho O Peuzinho tava acompanhado DLK, Gilká É uma coisa que eu não sabia ler Mas eu aprendi só pra rimar O Edivaldo também assiste com nós Quando posta a vida ele vem muito veloz Parece um trovão E é isso aí quebrada Tamo aqui junto no Rimas Elaborado